Os alunos protestavam contra os mega agrupamentos e fecharam a escola. Os agentes da PSP recorreram ao uso do gás-pimenta na hora de cortar o cadeado. Eu estava a tentar ajudar os polícias, que é para ajudar a passagem aqui perto do portão, e um dos polícias chegou por trás de mim, pegou-me para o pescoço e tirou-me ao chão e agrediu-me como pontapeste também. Os policiais começaram a tirar gás-pimenta, eu vi e eu fui atingida, que tinha a cara completamente vermelha, até tenho aqui duas colegas minhas testemunhas e mais uma colega da minha turma também levou com gás-pimenta na boca. Os alunos queixam-se do uso excessivo da força. Seis estudantes foram assistidos pelo INEM e pela Cruz Vermelha. Um foi transferido para o Hospital de Braga. Houve alguns empurrões e os polícias pensaram que nós estávamos a risco e contra eles, coisa que não, porque nós estamos a fazer e somos apologistas de uma manifestação pacífica, só mesmo mensagens como consegue ouvir e a polícia, um dos agentes, deitou gás-pimenta para alguns alunos, inclusive alunos que nós temos aqui do sétimo ano. A única coisa que eu achei mal foi não estar ninguém da direção e os seus agentes abrirem o cadeado, acho isso foi uma justiça. A direção da PSP de Braga confirma o uso do gás-pimenta. Houve efetivamente a utilização por parte de um elemento policial do gás-pimenta, por forma, no momento em que os alunos tentaram de alguma forma efetuar alguma pressão e impedir a atuação da Polícia de Segurança Pública, criar ali uma zona de segurança. Na escola, só ontem à tarde tiveram conhecimento que a secundária Alberto Sampaio seria integrada num mega-agrupamento. A decisão do Ministério da Educação não agradou à comunidade escolar. Pedi, quer às forças de segurança, quer ao Gabinete de Segurança do Ministério da Educação, que não usassem de violência, porque os nossos alunos sempre foram excepcionais, sempre foram cordiais e eu digo-lhe, abala-me o coração quando cheguei aqui à escola e vi o cenário que vi. Aos ânimos exaltados e aos gritos, seguiram-se cantigas de abril à porta da escola. A secundária, Alberto Sampaio, tem mais de 1.900 alunos.